Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, hoje eu estou aqui no Maisa Mercado Se você não tiver visto o último vídeo dessa série Dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver Eu vou estar deixando aí no card Uma novidade O tio Cassidy estava querendo comprar um carro Um carro pequeno pra ele E aí eu resolvi dar o Satsuma de presente pra ele Falei pra ele pagar, claro, pagar um pouquinho Praticamente dá Só que aí com o dinheiro que eu ganhei Eu juntei já com o dinheirinho que eu estava aguardando já um tempo Né, que estava sobrando E comprei um novo carro Sim, eu comprei um Trueno Infelizmente, ele não está com a direção do lado certo Esse aqui não é com a direção do lado certo Mas dá pra dirigir do mesmo jeito Hoje nós vamos andar um tiquinho com ele Vamos praticamente inaugurar o carro Se vocês gostarem, deixe o seu like Se inscreve aí no canal Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo E você fazendo isso, o YouTube te recomenda mais vídeos aqui do canal Vai te avisar quando sair vídeos novos Compartilhe com seus amigos se você quiser E se você não quiser ou você não puder Não tem problema Se você gostar de assistir é que eu já fico feliz com isso Mas então, vamos pro vídeo Ó Saiu cantando pneu aí Ele é muito silencioso esse carro Vai até 8 mil giros aqui É muito... eu gostei demais Melhor opção Não dá pra andar com um câmbio de 4 machos com esse carro não Olha a lenteza que ele fica E não é o câmbio original Se fosse o câmbio original ele estaria muito mais rápido Ele fica nessa lenteza aí, coitado Vamos dar uma passada lá no drag Vamos testar ele um pouco, né Inaugural Eu ainda não fui lá com ele Vamos ver se ele é bom Vamos ver Vamos ver se ele é bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.